Olá,皆さん! Konnichiwa! Hoje eu vou falar sobre o evento Barentine. Vocês já ouviram falar sobre o Barentine? Aqui no Japão, o Barentine é no dia 2月14日, no dia 14 de fevereiro. E ele é nada mais, nada menos que o dia dos namorados aqui no Japão. O dia dos namorados ou o Barentine em outros lugares do mundo, muitas vezes o homem dá um presente para a mulher, para a namorada ou para a esposa. Mas aqui no Japão, no Barentine, é o contrário. A mulher, a esposa ou a namorada dá um presente para o namorado ou para o marido. E aí ele recebe esse chocolate aqui no Japão. Aqui no Japão é chocolate que você ganha. E aí depois, no dia 14 de março, o homem, o marido ou o namorado devolve o presente para a namorada ou para a esposa. E aí, mina-san, vocês conheciam sobre esse Barentine? Tu deixa aqui nos comentários se você já deu presente no dia dos namorados Barentine ou o que você daria também. Vejo vocês na próxima. Bye, bye!